Muitas vezes nos perguntamos sobre a qualidade de um esquema de bancos de dados que estamos criando. E é exatamente o tema dessa aula. Você vai ver como tornar o seu esquema normal. Eu sou o André e a aula de hoje eu vou falar sobre normalização. Ela é parte das aulas de uma disciplina de bancos de dados que eu estou dando na Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes de assistir esse. Então o tema normalização surge a partir da qualidade de um esquema. Hoje eu vou mostrar para vocês uma abordagem bastante voltada ao modelo relacional. Mas o conceito também pode ser aplicado em outros modelos. Então vamos pensar o seguinte, o que gera a qualidade de um esquema? Como eu avaliaria se um esquema que eu criei é de boa qualidade ou não é? Então tem várias métricas, a gente vai ver uma aqui, certo? E para analisar isso eu vou pegar esse exemplo que vocês estão vendo aí em cima da alocação de tarefas para os membros de um projeto. E eu vou apresentar isso como se você abrisse lá uma planilha, certo? E resolvesse então controlar cada membro da sua equipe e o que esse membro está fazendo. Então você imagina que você tem projetos ali. Então você vai ter a identificação do membro da sua equipe, um código da tarefa que ele está realizando, o nome do membro da equipe, qual é o papel dele nessa tarefa, a descrição da tarefa, quando ele começou no desenvolvimento dessa tarefa e quantas horas este membro está alocado para o desenvolvimento dessa tarefa. Então tudo isso está num planilhão e você está ali controlando. E aí a gente pode imaginar o seguinte, vamos imaginar que isso realmente fosse um esquema de um banco que você criou, não é? A gente poderia dizer assim, isso se parece com o conceito do que a gente chama de relação universal, onde ao invés de pensar em várias tabelas, você tem uma única tabelona que vai relacionar todos os elementos que você quer do seu projeto. E aí, a partir dessa tabela, a gente começa a se perguntar, o que vocês acham? Vocês acham que esse esquema tem qualidade? Então eu queria que você desse uma pausa e se perguntasse sobre isso, pensasse comigo o que pode afetar a qualidade desse esquema. Pensou? Então, vamos pensar aqui comigo. Aqui é onde eu devia fazer a pausa, né? Quais são os problemas, né? E mesmo assim, tem uma pergunta interessante, que se esses problemas que você levantou, se eles existirem, muitas vezes eles podem ser vantajosos numa outra situação. Você consegue imaginar um cenário assim? Pensa aí. Vou dar uma pausa. Pensou? Então, vamos olhar aqui um dos problemas centrais de um esquema ruim. Um dos problemas centrais de um esquema ruim é a redundância, né? O autor, Ramakrishma, desse livro, ele diz que é a raiz de vários males associados a esquemas relacionais, né? E eu diria que não é só esquema relacionais, porque no livro dele ele estava tratando de vários dados relacionais. Mas a gente pode imaginar que redundância é a raiz de muitos males e a gente vai ver isso. Mas não é a única medida de qualidade, isso eu quero chamar a atenção. Como é o Márcio, ele mostra aí. Tem uma semântica clara dos atributos, é importante. Reduzir informações redundantes, aí a gente chega na redundância. Reduzir nulos, você ter campos que recorrentemente tem valor nulo, e isso pode significar que o seu esquema não tem uma boa qualidade. E não permitir a geração de tuplas espúrias, que você vai entender mais pra frente o que isso significa ainda nessa aula. Então, eu quero... Eu trouxe aqui um modelo lógico diferente, né? Eu trouxe aqui um modelo lógico de árvore, por exemplo, hierárquico, né? Um modelo hierárquico, pra você ver que a questão da redundância não necessariamente ele só tá ligado ao modelo relacional, apesar do foco do vídeo de hoje sendo um modelo relacional. Então, por exemplo, se você olhar aí, você vai perceber, isso aqui são fichas de animais pré-históricos que foram encontrados em alguns lugares aí pelo mundo, né? Então, aqui, esse aqui, por exemplo, é um elasmossauro. Eu acho que todo mundo sabe isso, né? Isso aqui é pré-requisito pra fazer o curso de bancos de dados, conhecer animais pré-históricos. Então, aqui você tem o elasmossauro, tá vendo? E você tem uma espécie de uma ficha do elasmossauro e você tem uma estrutura hierárquica que tem os dados, né? Então, por exemplo, ele... Esse aqui é a espécie dele. Isso aqui é o lugar de origem onde ele foi encontrado, né? Então, tem o lugar ou o país, por exemplo, certo? Então, lá em Regis, né? Em Inglaterra. Aí eu pergunto... Aí aqui é a mesma coisa pra esse outro elasmossauro aqui, aqui outro pra um tricerátops e assim por diante. Aí eu me pergunto... Você acha que nesses esquemas há redundância? Se você olhar pra eles, você diria que há redundância? Dá uma pausa aí e pensa. Você vai perceber que sim. E se você olhasse isso na forma de tabela, você talvez até conseguisse perceber melhor se você tem mais costume de lidar com tabela. O que você vai perceber aqui? É que Lime Regis, por exemplo, ele fica na Inglaterra, né? E sempre que você colocar Lime Regis, você sempre vai ter Inglaterra, né? Então você, na verdade, será que sabendo que Lime Regis eu precisaria sempre repetir Inglaterra? Isso não é uma redundância? Ou será que eu poderia ter uma forma mais eficiente de só colocar Lime Regis e de alguma maneira associar indiretamente que isso me leva pra Inglaterra? Então, são essas redundâncias que a gente tá buscando aqui. Eu espero que você tenha entendido por que é redundância. Porque saber Lance Crick já me traz a informação de que é nos Estados Unidos, né? Então, a gente vai entender como lidar com essas redundâncias. E aí você vai perceber que nesse esquema aqui também havia redundância, né? Então, aqui é Lime Regis, Inglaterra, né? Mas se você chegar também no formato de tabela, você vai encontrar o mesmo problema, né? Aqui, ó. Lime Regis, né? Quer dizer, não precisa ser relacional. Inglaterra, ok? Bom, é... Nessa relação universal, né? Que eu mostrei pra vocês. Vocês conseguem ver coisas que são redundantes? Para aí e tenta pensar comigo. Vocês veem coisas redundantes? Pensou? Então, você deve ter descoberto algumas coisas redundantes aí, né? Vamos ver aqui que coisas redundantes tem nessa tabela. Por exemplo, você vai perceber comigo que a ID do membro já vai me dizer, por exemplo, o nome dele, concorda? Então, sempre que aparece o ID, vai aparecer o mesmo nome. O ID e o mesmo nome. Então, você vai ter uma redundância, concorda? Disso aí. Talvez você pudesse ter em um outro lugar à parte essa associação do ID com o nome. E aí você só precisaria colocar o ID. Então, é dessas coisas que nós estamos falando. São dessas questões. Por que redundância é ruim? Certo? Em que cenário redundância é ruim? A redundância vai ser ruim em várias... Ela pode gerar várias anormalias, certo? E vamos pensar como redundância seria ruim nessa tabela que eu acabei de mostrar para vocês. Tá certo? Bom, eu poderia ter o que se chama anormalia de inserção, quando eu insiro um cara novo. O que eu posso ter? Eu posso... Note que essa tabela tem membros e tem tarefas. Tem duas coisas juntas, né? Então, eu poderia inserir um membro sem tarefas ou uma tarefa sem membros. E aí a minha pergunta vai ser essa tabela é sobre o quê, né? É sobre tarefa, é sobre membro? Eu tenho anomalia de exclusão, certo? Por exemplo, eu... Se eu excluir todas as tarefas de um membro, eu pego as informações, né? Vamos supor, de Melissa, eu excluo todas as tarefas de Melissa, eu vou excluir todas as linhas aqui, eu pego as informações de Melissa, né? E também a de alteração. A de alteração pode gerar a seguinte anomalia. Você imagina que eu tenho o código de uma tarefa, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho o código de uma tarefa, aqui, ó. Por exemplo, essa tarefa, 1700. E aí eu tenho a descrição dela, certo? O que seria uma anomalia? Vamos pegar essa 1730, que aparece duas vezes. Imagine que ela aparecesse duas vezes e tivesse dois nomes diferentes. Qual é o nome correto da tarefa? Então, eu poderia ter essa anomalia, já que eu estou tendo redundância. Na hora que eu repito a tarefa, eu posso ter a segunda cópia ou a terceira com um problema diferente da primeira. Então, a redundância é um problema, certo? Então, para você conseguir lidar com a redundância, eu vou ensinar para vocês a trabalhar com um conceito chamado dependência funcional. E esse conceito de dependência funcional vai ser a base para você trabalhar com o que a gente chama de normalização. Então, a dependência funcional é uma forma de você analisar dependências no seu esquema que vão ajudar a você evitar aqueles problemas que eu acabei de mostrar, certo? A dependência funcional você vai conseguir detectar a partir da semântica que você vai dar para os termos, da compreensão dos termos, está certo? Então, o que é uma dependência funcional? E você precisa entender muito bem isso, porque tudo que a gente vai falar daqui até o fim desses dois vídeos, porque eu vou gravar esse mais um, dependem de você entender a dependência funcional, certo? Então, a dependência funcional, ela se escreve dessa maneira que você está vendo aqui, Então, essa dependência aqui, essa aqui é uma dependência funcional, certo? Que é x determina y, tá? Então, essa é uma dependência funcional. Então, o que essa dependência funcional está me dizendo? Quando eu digo que x determina y, certo? Significa o seguinte, considere que, numa certa tupla da tabela, eu projetei o x. E eu estou falando uma projeção de x, porque x pode ser um ou mais atributos, certo? Podem ser dois atributos, podem ser três, né? Eu fiz uma projeção de x, tá certo? Então, eu digo o seguinte, Se a projeção de x numa tupla A é igual à projeção de x numa tupla B, certo? Na segunda tupla T2, né? T1 e T2. Isso implica que a projeção de y na tupla T1 tem que ser igual à projeção de y na tupla T2. Então, isso significa o seguinte, O x determina o valor de y, não é? Pra cada x, então, pra cada vez que o x for igual, não é? O y também tem que ser. Então, o x determina o que vai aparecer no y, certo? É muito importante você entender que isso não é uma equivalência, ela não vai nos dois sentidos. É o x que determina o y, tá certo? Tá. Eu acho que talvez, pelo exemplo, você vai conseguir entender melhor, tá? Vamos ver. Eu queria que você desse uma pausa aqui e tentasse detectar agora todas as dependências funcionais desse diagrama que vocês estão vendo aí, tá? Vou dar uma pausa aí pra vocês conseguiu. Então, o que você vai perceber aqui? Você vai perceber o seguinte, que aqui você tem, por exemplo, essa placa aqui, né? Sempre que eu tiver a placa DAE Então, aí, a gente tava falando sobre a placa, né? Eu tive que fazer uma pausa porque tocou o telefone aqui. A placa, então, note, cada vez que aparecer DAE 6534, certo? É como eu posso imaginar que isso seria um pi, né? Um recorte. Toda vez que eu recortar esse atributo, eu vou ver esses atributos aqui. Concorda? Sempre. Eu sempre vou ver Ford, eu sempre vou ver Fiesta. Porque, na verdade, aquela placa, ela determina os outros atributos. Então, eu vou sempre ver essa projeção aqui, certo? Então, eu posso dizer, por exemplo, que a minha placa, se eu usar as letrinhas que eu tô colocando aqui, ó. A minha placa, ela determina o quê? A minha marca, o meu modelo e o meu ano de fabricação. Concordam comigo? Aí, eu poderia botar determinações... Placa determina marca. Placa poderia também, mas é só pra gente ir, né? Então, essa é uma dependência funcional. Porque toda vez que aparecer placa, não é? Aparece aquela marca. Note que o contrário não vale. Toda vez que aparecer Ford, não vai aparecer a placa, né? Toda vez que aparecer Ford e Fiesta em 1999, pode ser uma outra placa. Então, é sempre direcional, né? A placa determina, né? Marca, modelo e ano de fabricação, tá? Isso é que é uma dependência funcional. Se eu fizer uma projeção nessa tabela da coluna, da primeira coluna, você vai ter que ter sempre a mesma projeção no segundo conjunto ali, não é? Agora, será que você consegue achar outra dependência funcional aí, não é? Que não comece pela placa? Então, conseguiu pensar? Então, por exemplo, se você olhar aqui comigo... Pera aí, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ter que... É, deixa eu botar isso dessa cor. Que mudar a cor aqui é um pouco mais ginástica. Pera aí. Principalmente se você, sem querer, clicar no botão errado. Então, agora, vamos pensar... Começar de um outro lugar. Fiesta, por exemplo, se a gente considerar que sempre o nome do modelo é o mesmo, né? Fiesta, que é o modelo, sempre determina qual é a marca, certo? Vai ser sempre Ford. Tudo bem? Concorda? Então, toda vez que eu projetar a coluna Fiesta, a projeção do lado de cá sempre vai ser Ford. Toda vez que eu projetar a Corsa, sempre vai ser Chevrolet. Tá vendo? Então, a gente pode dizer que o modelo, que é a letra D, ele determina a marca. Concorda? O contrário não é verdade, novamente, tá certo? Mas o modelo determina a marca. Então, vocês... Eu espero que vocês tenham começado a entender a ideia da dependência funcional. É quem determina quem dentro de um esquema, tá? Por exemplo, aqui agora, a gente tem novamente dependências funcionais, não é? E aí, a gente está... Aqui a gente tem, desculpa, a gente tem as dependências funcionais que eu mostrei lá, né? A placa... Aqui, a gente poderia dizer assim, né? A placa determina o modelo e o ano de fabricação E o modelo determina a marca. Eu podia desmembrar dessa maneira, tá certo? Indiretamente, a placa determina o modelo ou a marca, né? E a gente vai falar mais sobre isso. Então, se a gente tivesse esse esquema, tá certo? Eu queria... E esse exercício para vocês entregarem, né? E para vocês entregarem, eu queria que vocês listassem quais são os problemas de inserção, Exclusão e Alteração que você teria nessa tabela por causa dessa redundância, né? Ou por causa desses problemas de dependências funcionais. Que vocês estão vendo que aqui dentro eu tenho uma redundância. Daqui a pouco eu vou mostrar, né? E eu queria que vocês pensassem como é que vocês solucionariam esses problemas, tá? Considerem aquelas três problemas de inserção, Exclusão e Alteração que eu mostrei lá atrás. Quando eu falei das anomalias, ok? Bom. Agora, a gente vai falar sobre como resolver esse problema Fazendo a normalização, né? A normalização é um processo que se baseia no que a gente chama de formas normais. E a gente vai, então, entender as formas normais aqui como formas progressivas. A gente chama primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal, quarta forma normal. Cada forma normal embute a forma normal anterior, tá certo? Então você diz, se você diz que alguma coisa está na segunda forma normal, Ela tem que estar na primeira forma normal e além disso vai ter mais regras. Se você diz que alguma coisa está na terceira forma normal, Ela tem que estar na primeira forma normal, na segunda forma normal E acrescentar algumas regras e assim por diante, tá certo? Então, o que é a primeira forma normal? A primeira forma normal, ela é mais fácil de você entender. Ela é mais, se vamos chamar assim, trivial. Por quê? Porque a primeira forma normal, ela só é a base do modelo relacional, certo? Você não pode ter tabelas alinhadas e nem atributos multivalorados. Vamos entender o que é isso. Então vamos pegar essa tabela aqui. Atributo multivalorado, ele já falou, né? É como se eu tivesse um campo que é um vetor. O que é uma tabela alinhada? A ideia da tabela alinhada é que, de certa maneira, se você olhar essa tabela que você está vendo aqui, Se você pensar nesse esquema que eu fiz aqui, Dentro da tabela de membros, você imagina, para cada registro de membro aqui, por exemplo, E eu fiz isso de propósito, essa tabela que eu criei. Imagine as Drubal, né? As Drubal tem três tarefas, tá? Então é como se eu aninhasse, né? Eu consigo fazer isso com o objeto, né? É como se eu aninhasse dentro de as Drubal as tarefas de as Drubal, né? Então, se eu fosse fazer uma definição do esquema, é como se eu tivesse um esquema maior, que é o membro, E para cada membro eu tivesse uma mini tabela de tarefas. Isso é o que a gente chama de uma tabela alinhada. É como se eu tivesse uma tabela dentro de outra tabela, tá certo? No modelo relacional, isso não é aceito. Então, isso não está na primeira forma normal, ok? Então, a gente diz, então, que considerando a primeira forma normal, esse esquema está desnormalizado. O que seria um esquema na primeira forma normal ou normalizado conforme a primeira forma normal? Você vai ter que imaginar que você não vai ter mais aninhamento, tá certo? É como se você estivesse planificando a tabela numa tabela num nível só. Você não tem uma tabela dentro de outra tabela. Eu estou planificando num nível só. Eu vou mostrar que ainda vou ter outros problemas aí. Mas em relação à primeira forma normal, está ok. Ela vai ter problemas na soma mais subsequente. Mas na primeira está ok, se você desaninhar a tabela. Tá certo? Então, a primeira forma normal, definindo formalmente, uma relação não pode conter um atributo multivalorado nem composto. É isso que é a primeira forma normal. O domínio dos atributos deve incluir valores atômicos. Então, inteiro, real, string, são valores atômicos. O valor de qualquer atributo deve ser o único valor de domínio daquele atributo. Quer dizer, você não pode ter um vetor de valores. Você só pode ter um daquele domínio, tá? O que é a segunda forma normal? A segunda forma normal é alguma coisa que está na primeira forma normal, certo? E não contém o que a gente chama de dependências parciais, certo? Então, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Não só para você entender o que é, mas qual é o problema que isso causa no seu esquema. A dependência parcial é quando alguma coisa depende de parte da sua chave e não da sua chave inteira. Então, dado uma chave que você está chamando de chave primária, certo? Se algum campo na tabela depende de uma parte dela, ou seja, a dependência funcional é determinada apenas por uma parte, então ela não está na segunda forma normal. Então, se a gente olhar essa tabela, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Olha essa tabela e me responde o seguinte. Imagina, então, que nessa tabela, como você está vendo no esquema relacional que eu coloquei aqui, né? Eu tenho, está colocado aqui, eu tenho o ID do membro e o ID da tarefa como chave primária. Por quê? Porque se você olhar a tabela, a mesma pessoa pode ter mais uma tarefa. Então, eu tive que colocar os dois como chave primária. Então, imagina essa tabela que é como se fosse resultado do estágio anterior, tá? Muito bem. O que vai acontecer? Teoricamente, como a gente vai ver, o ideal é que todos os outros caras dependam da chave primária inteira e não só de um pedaço dela, tá certo? Mas o que é depender de um pedaço? Vamos pensar o seguinte. Aquela dependência funcional, lembra que eu falei? Uma coluna determina outra coluna. Você tem casos aqui em que, vamos pensar nas dependências funcionais. Por exemplo, ID do membro, né? Certo? Concorda comigo que ele determina o nome do membro? É uma dependência funcional, concorda? O ID do membro determina o nome do membro. É uma dependência funcional, certo? Então, só que o problema é que a ID do membro é parte da chave primária. Não é a chave inteira. Então, eu tenho uma dependência de parte da chave. Então, ela não está na segunda forma normal. Tá certo? Que outras coisas a gente tem? Por exemplo, a gente tem uma dependência funcional aqui, que é o ID da tarefa, certo? Determina, né? Esse ID da tarefa determina, por exemplo, a descrição da tarefa. Tá vendo? Então, novamente, a gente tem uma dependência de parte da chave. Então, não está na segunda forma normal. Tá certo? Então, aqui, a gente tem as coisas definidas, né? Por exemplo, o ID do membro determina o nome e o papel dele. Porque o membro, aqui, já formatando. Tá certo? O ID da tarefa determina a descrição da tarefa e a data de início. Então, ela não está na segunda forma normal. A única coisa que depende da chave inteira são as horas alocadas. O resto, tudo depende de uma parte da chave. Então, depois, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que fazer para colocar ela, para normalizar essa tabela. Daqui a pouco, a gente vai ter uma outra parte do vídeo que eu vou mostrar só como normalizar as tabelas. Certo? Então, agora organizando o conceito, formatando o conceito. Uma relação em primeira forma normal está na segunda forma normal se... Tem três possibilidades. Essa é uma forma mais didática de apresentar o que eu já apresentei. Tá certo? Três possibilidades. Então, vamos analisar as três possibilidades. A possibilidade número um é... A chave primária é apenas um atributo. Então, não tem como ter a famosa dependência parcial, porque a chave primária é só um atributo. Ou se você não tem nenhum atributo não-chave. Ou seja, todos os atributos da tabela são chave. Então, também é um caso que você não tem como ter uma dependência parcial, porque todos eles fazem parte da chave. Ou se todo atributo não-chave é dependente funcionalmente de todo o conjunto de atributos da chave primária. Ou seja, ele não pode depender de uma parte da chave primária. É aí que você está na segunda forma normal. O que é a terceira forma normal? E vamos lá! Aqui tem forma normal. É uma coisa que está na segunda forma normal e não tem o que a gente chama de dependência transitiva. O que é uma dependência transitiva? Uma dependência transitiva é um tipo de dependência em que você tem, primeiro, x determina y. Ok? Então, essa é uma primeira dependência. Vamos imaginar que x seja a chave primária. Ela determina y. Certo? E aí, dentro da tabela, y, que não é chave, está determinando z. Certo? Então, um determina o outro que determina o outro. Isso é o que a gente chama de dependência transitiva. Se você tiver isso em uma tabela, ela não está na terceira forma normal. Tá certo? Então, vamos ver como é que eu considero e como é que eu faço isso. Ok? Eu vou perguntar assim. Você tem alguma dependência transitiva nessa tabela? Dá uma olhada nela e se pergunta. Tá certo? Pensa se você consegue fazer aquele negócio. Conseguiu? Não? Deixa eu mostrar aqui. Você concorda comigo que essa placa aqui, ela determina o modelo, como a gente já viu. Dada a placa, ela determina o modelo. Ok? E o modelo que não é chave, né? Então, que isso fique bem claro, né? O modelo que não é chave... Então, o modelo que não é chave, que está aqui, ó... Que é esse aqui, determina a marca. Certo? Então, a placa determina o modelo, o modelo determina a marca. Certo? Então, eu tenho uma dependência transitiva aqui, ele não está na terceira forma normal, né? Porque você tem o P que determina o D, que é a placa que determina o modelo, e o modelo que determina a marca. Então, ela tem uma dependência transitiva, não está na terceira forma normal. Certo? Calma lá, que a gente vai ver como corrige tudo isso. Por enquanto, eu só estou mostrando para vocês os problemas. Na verdade, tem muitas outras formas normais. Certo? Mas, eu não vou mostrar. Tem a quarta, tem a quinta, mas eu não vou mostrar essas, não. Eu vou só me restringir a mostrar uma forma normal chamada Boy's Code Normal Form. Não é? Que é uma forma normal que, de uma certa maneira, ela tem um papel muito parecido com a da terceira forma normal. Ela meio que compete com a forma normal. Ela é alternativa à forma normal, só que ela é um pouco mais restritiva. Então, tem uns casos muito especiais ali, que o BCNF pega e que a terceira forma normal não pega. Tá certo? Eu não vou mostrar os casos específicos que ela pega e que a terceira forma normal não pega, que são casos muito específicos e complexos. Eu só vou mostrar como é a mecânica da BCNF, porque ela é um pouco mais, talvez, direta de fazer isso. Certo? Então, vamos lá ver como é que é a BCNF. Então, uma relação, ela vai estar na BCNF, certo? Que é essa Boy's Code Normal Form. Se, para toda dependência funcional não trivial, X determina A, Então, X é superchave da relação. Então, você vai entender isso aqui, certo? Primeiro, você tem que saber o que é uma dependência trivial, né? Porque as dependências não podem ser triviais. O que é uma dependência trivial? Dependência trivial é quando o X, que é quem determina, ele é superchave, ele incorpora, inclui o Y. Então, por exemplo, aqui embaixo tem um exemplo de uma dependência trivial, certo? Vamos imaginar que o da esquerda seja AED, certo? É um cara. É claro que AED determina AD, porque AED inclui AD, certo? Então, essa é chamada dependência trivial. Exceto esses casos, certo? Se um X determina A em uma tabela, X tem que ser superchave, tá? Então, vamos entender o que é X ser superchave, ok? Vamos lá. Vamos pegar essa tabela aqui, certo? Ok? Então, vamos perguntar o seguinte. Existe uma relação de determinação aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Vamos achar uma dependência funcional aqui daquelas que a gente já viu, certo? Dá uma pausa aí. Tenta pensar. Pensou? Vamos ver aqui. Então, ok. Por exemplo, o ID da tarefa, A gente já viu que ela determina a descrição da tarefa. Concorda? Então, e aí, ela, ela é, o ID da tarefa é superchave? Tá a relação? Não é. Então, ela não está na BCNF. Vocês estão vendo que a BCNF, ela incorpora a segunda forma normal também, né? Ela meio que faz um pacotão aí, né? Agora, vamos ver outro caso onde a gente tem alguma coisa que não está na BCNF. Eu consigo avaliar essa tabela pela BCNF? Vamos pensar aqui, tá certo? Vamos pensar nessa tabela pela BCNF. Eu te pergunto se ela está na BCNF, se eu consigo avaliar se ela está na BCNF. A gente já viu que ela não está na terceira forma normal. Será que ela está na BCNF? Então, vamos ver. A gente viu que a placa determina o modelo. Ok, isso aqui está ok, porque a placa pode ser, se ela é chave, ela é superchave. Tá certo? Tem que lembrar o que é superchave, que é a questão do mínimo lá, né? Que não é mínimo, né? Chave é mínimo, mas superchave não necessariamente é mínimo, né? Aí agora, vamos pensar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Modelo. Modelo determina a marca. Certo? Ok. Mas modelo é superchave de... da relação, né? A pergunta, na verdade, para ele ser superchave, eu não sei se vocês lembram, né? E foi uma das coisas que eu tinha chamado a atenção na... quando eu falei de superchave, ela tem que ser única, né? Ela não pode se repetir, né? Essa é uma das determinantes. Não pode ter duas tuplas com a mesma coisa para ela poder ser superchave. Nesse caso, ela não é superchave. Tá certo? E ela determina. Então, não está na BCNF. Então, vocês estão vendo que a BCNF é uma forma mais compacta de você verificar se alguma coisa está na... equivalente à terceira forma normal. Então, a BCNF é a que a gente vai adotar nesse curso. Tá certo? Bom, como eu falei para vocês, existe a quarta forma normal, existe a quinta forma normal, mas a gente vai ficar, porque a gente acha que é o suficiente para você trabalhar na qualidade de um esquema, a gente vai ficar nesta BCNF. Tá certo? E no próximo vídeo, a gente vai falar, então, como usar isso para produzir um esquema de qualidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.